A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 169 tabletes de maconha na PR-323. A equipe estava em patrulhamento quando avistou um veículo Fiat Palio em atitude suspeita na rodovia. Eles realizaram a abordagem e o passageiro acabou fugindo. No carro foram encontrados os tabletes de maconha, que totalizaram mais de 100 quilos da droga. O condutor foi preso e encaminhado com as drogas para a Delegacia de Cianorte.